Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Vivian Koski e vocês estão no canal da Oncologia para Pacientes. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês no que os pacientes com câncer não devem acreditar. Me acompanhem aqui até o final desse vídeo para você saber também. Olá pessoal, primeiramente eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a doutora Vivian Koski, sou Oncologista aqui em São Paulo desde 2013, especialista no tratamento do câncer. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar no que os pacientes com câncer não devem acreditar. E de onde vem essa história, gente, vem dos mitos, vem dos pacientes que eu atendo diariamente, das perguntas que eu recebo. Então, cabe a mim fazer essas orientações públicas para vocês aqui nas redes sociais para que vocês não sejam enganados, principalmente quando tem diagnóstico de câncer. Primeira coisa que vocês não devem acreditar, que existem curas milagrosas para o câncer sem nenhum tipo de tratamento. Isso na medicina não existe. Então, se você tem um diagnóstico de câncer, procure um médico oncologista para te orientar no caminho do melhor tratamento. Isso não te impede de procurar a igreja na qual você acredita, de você ter uma fé inabalável, de você realizar práticas alternativas que não vão impactar negativamente no seu tratamento. Isso não impede nada disso, de você fazer cirurgias espirituais. Isso não impede. Mas faça o tratamento aqui do plano material com o seu médico oncologista que vai direcionar o tratamento e faça também o outro tipo de tratamento que você acredita, mas não coloque em risco a sua própria saúde. Sempre converse com o seu oncologista, se você está fazendo algo que você tem dúvidas ou que pode impactar, se pode continuar fazendo, né? Mas sim, eu não acredito em curas milagrosas, porque curas milagrosas, na verdade, realmente não existem, nem pela medicina, nem de outra forma. Mas curas podem ser obtidas sim, quando se faz a junção do melhor melhor tratamento, de uma disposição do paciente para mudar, melhorar, transformar a vida. E sim, isso está ligado à espiritualidade. A espiritualidade, as religiões, as igrejas, o espiritismo, a cirurgia espiritual, tudo isso pode ajudar no seu tratamento. Mas não faça isso de forma exclusiva, tá? Segunda questão, não acredite em receitas de vizinhos, de familiares, que não são médicos, que não sabem o que estão dizendo e que estão dando uma receita que não sei de onde veio, dizendo que você, que acabou de fazer o diagnóstico de um câncer, deveria tomar aquilo que eles julgam ser bom, sem ter nenhum conhecimento. Muitas vezes, vocês vão ter essas orientações, pessoas que querem ajudar, né? Vizinhos, ah, a fulana teve câncer de mama, tomou isso e ficou boa. Isso pode ser perigoso, gente. Então, receita de vizinho e amigo que é leigo, que não entende nada de câncer? Não. Pergunta para o seu médico. Se você ficou com dúvida naquilo, naquela informação que você recebeu, porque de repente você acha que pode ser bom, leva a dúvida e conversa com o seu médico, né? Nada melhor do que o médico-oncologista para esclarecer. Terceira coisa que vocês não devem acreditar, que existe uma pílula mágica para o câncer. Se você tomar uma pílula, você não vai mais ter câncer, que aquela pílula vai curar tudo sem você ter o menor esforço. Isso não existe. Não existe ainda essa pílula que pode curar todos os tipos de câncer. Já existe a cura do câncer, doutora? Sim, já existe a cura do câncer, principalmente quando ele é diagnosticado no início e quando o paciente faz o melhor tratamento. Já existe a cura. Só que existe a tal da pílula mágica, muito falada anos atrás, a fósforo e várias outras pílulas que colocam aí pessoas mal intencionadas, colocam nas redes sociais. Ah, se você utilizar um hormônio bioidêntico, reposição, você vai ter a cura do câncer. Se você tomar tal suplemento, você vai ter a cura do câncer. Se você comer tal o alimento, você vai ter a cura do câncer. Isso não é uma fórmula mágica. Então, quem te falar isso, se você tomar essa pílula, se você comer esse alimento sozinho ou tomar esse suplemento, com isso você vai ficar curado do câncer, desconfie dessa pessoa, desse profissional que tá te dando esse tipo de informação. Desconfie também se você for em algum profissional que se diz da área da saúde, da oncologia e falar que a cura depende de você, só de você. Isso também não existe. A cura de um câncer depende de diversos fatores, incluindo fatores que não cabem a você, como a própria responsividade do tumor aos tratamentos. Qual é a sua parte nesse processo? Dar o seu melhor, fazer o melhor tratamento com um bom médico, ter informações de qualidade, fazer atividades físicas, ter uma alimentação saudável, balanceada, orientada para o nutricionista, ter uma mente saudável e equilibrada. Isso cabe a você, mas você, nenhum ser humano, tem o controle completo de uma situação. Era isso, pessoal. Isso que eu queria dizer para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui o seu like, compartilhem esse conteúdo. Se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para novos vídeos, a gente tem vídeos semanais e conto com vocês para que no final do ano de 2024, né? Tô gravando esse vídeo aqui em junho de 2024, que nós tenhamos 100 mil inscritos, né? Conto com vocês para a gente conseguir disseminar essas informações de luz, que levam luz à vida das pessoas com câncer por todo o Brasil e por todo o mundo. Gratidão e até o nosso próximo vídeo.